Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o assunto do vídeo de hoje, o VAR na Premier League. Temos novidades para a rodada deste fim de semana. Antes, já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o like, que ajuda demais aqui no crescimento do canal e se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito nesse botão vermelho inscrito e inscreva-se, quase 200 mil pessoas aqui inscritas no canal. Vamos lá, eu já falei algumas vezes aqui sobre o VAR na Premier League e uma delas, eu vou deixar aqui o link desse vídeo nesse card aqui em cima, falando que na Inglaterra a decisão, na Inglaterra não, na Premier League a decisão de fazer o árbitro não ir ao monitor, ou seja, evitar que o árbitro vá ao monitor do VAR, tem feito na Inglaterra o jogo ser apitado por duas pessoas diferentes. A falta é apitada pelo árbitro de campo, o pênalti é apitado pelo árbitro de vídeo, a expulsão, o cartão amarelo é apitado pelo árbitro de campo, o cartão vermelho direto, caso o VAR recomende, é apitado pelo árbitro de vídeo, porque o árbitro não ia até o monitor conferir. Isso vai mudar, ou parte disso vai mudar, na rodada, a partir da rodada deste fim de semana da Premier League, porque segundo a Sky Sports, lá do Reino Unido, na reunião feita entre os oficiais, entre a chefia da arbitragem da Premier League e os árbitros, a reunião desta semana, toda semana ele se reúne, na reunião desta semana, a Premier League, ou os responsáveis pela arbitragem da Premier League, informaram que os árbitros agora deverão ir ao monitor, em um caso, tá? Em um caso, os árbitros deverão ir ao monitor, e apenas, por enquanto, neste caso, que é na situação de expulsão direta, na situação de cartão vermelho direto, tanto pra subir o cartão, quanto pra descer o cartão. Então, pra deixar claro, o árbitro marcou algo, uma jogada violenta no campo. Se ele deu amarelo e o VAR acha que é pra vermelho, ele vai avisar, e o árbitro, o VAR vai avisar, o árbitro de campo vai lá olhar. Ele tem que ir ao monitor olhar pra ver se ele concorda de subir esse amarelo pra vermelho direto. E a mesma coisa, ao contrário. Uma jogada violenta, uma jogada de choque, o árbitro dá o amarelo, ao contrário, né? O árbitro dá o cartão vermelho, o árbitro de campo dá o cartão vermelho, mas o pessoal do VAR entende que não era pra vermelho, que era pra amarelo, e aí ele chama pra descer o cartão de vermelho pra amarelo. Nesse caso, o árbitro de campo também tem que ir no monitor ver e ele tomar essa decisão. Por que isso? Porque nós tivemos recentemente duas expulsões muito polêmicas de cartões que subiram do amarelo pro vermelho, sem o árbitro ir ao monitor, porque o árbitro não ia ao monitor na Premier League. A expulsão do Bertrand, do Sal Hampton, e a expulsão do Aubameyang, do Arsenal. Essas duas expulsões, essas duas subidas de cartão, com o VAR determinando, o árbitro no campo aplicou o amarelo, e o VAR mandou o árbitro subir pra vermelho, deram muita polêmica, e aí, por isso, a Premier League decidiu fazer, abrir, pra eles lá é abrir, né? Abrir uma exceção de fazer o árbitro e o monitor, mas apenas nesse caso. Segundo o entendimento lá dos oficiais, isso vai dar um pouco mais de... Eles não usaram transparência, não, mas isso vai dar um pouco mais de... Isso vai facilitar o entendimento do árbitro subir esse cartão do amarelo pro vermelho. Então, isso foi feito com um detalhe, né? Essa expulsão, essa ida ao monitor, só vale para casos de jogada violenta. Por quê? Porque se for aquela falta em situação clara e manifesta de gol, ou seja, o cara escapa, a jogada lá ele escapa livre na cara do goleiro, e aí alguém dá um puxão, ou dá um empurrão nele, desloca com o corpo, mas comete a falta, esses lances são chamados lances de chance clara e manifesta de gol, na sigla em inglês é a sigla DOGZO. Toda vez que você ouvir essa palavra DOGZO, os árbitros, os comentaristas arbitrais falam muito desse DOGZO, toda vez que você ouvir DOGZO é chance clara e manifesta de gol, que popularmente a galera chama de último homem, que não tem nada a ver com ser último homem, né? Só para colocar. Mas então, quando sempre que eu ouvi DOGZO, nas situações de DOGZO, não é para o árbitro ir ao monitor. Então, por exemplo, o cara sai na cara do gol, o zagueiro vai lá e dá uma trombada nele, falta que não é violento, uma trombada. E aí o árbitro entende que é para amarelo apenas, se o VAR falar, ó, essa era uma situação de DOGZO tem que expulsar, o árbitro de campo vai só aplicar, ele não vai ao monitor ver. Então isso é a primeira situação. O presidente da FIFA, o Infantino, ele já tinha se manifestado há algumas semanas dizendo que ele queria que os hábitos da Premier League passassem a ir ao monitor para dar um pouco mais de uniformidade ao uso do VAR. E lá na Premier League era diferente. Isso começou a gerar também uma certa pressão para isso, porque na Copa da Inglaterra, que não é administrada pela Premier League, é administrada a competição, né? A Copa, como se fosse a Copa do Brasil aqui no Brasil, ela não é administrada pela Premier League, é administrada direto pela Football Association, que seria a CBF lá da Inglaterra. Na Copa da Inglaterra, os árbitros vão ao monitor, que é inclusive a imagem que eu coloquei aí na abertura do vídeo. Essa imagem é um jogo, é o Michael Oliver indo ao monitor no jogo da Copa da Inglaterra. Então ficou aquela situação, né? Aquela pressão, pô, o cara na Copa da Inglaterra vai ao monitor, na Premier League não vai ao monitor. Então agora a Premier League abriu uma exceção aí, abriu uma situação em que o árbitro tem que ir ao monitor. Eu fico feliz que isso aconteça, porque eu sou totalmente contra esse negócio do cara do VAR apitar o jogo sem que o cara do campo olhe, mas acho que isso tem que avançar, porque a situação de marcação de pênalti, por exemplo, continua com o árbitro de campo não indo ao VAR. Então toda vez que tem um lance na área, que o árbitro manda seguir, mas o VAR acha que foi pênalti, vai continuar sendo marcado o pênalti sem que o árbitro vá ao monitor. Isso eu sou totalmente contra, inclusive foi o vídeo que eu deixei aqui, o card aqui em cima, é o vídeo falando sobre isso. Então, nas situações de pênalti, continua o árbitro não indo ao monitor. E eu acho que tem que ir ao monitor. Eu acho que é péssimo para o jogo que o árbitro de campo marque as faltas e o árbitro do VAR marque os pênaltis. Então eu acho que isso deveria ser estendido. Primeiro, a Premier League deveria fazer o que manda o protocolo do VAR. Então acho que isso é a primeira situação. Mas já que eles estão nessa de abrir a sessão, acho que deveriam abrir uma sessão para o pênalti também. No lance de pênalti, eu acho que o árbitro de campo tem que ir ao monitor. Porque é péssimo para o jogo que o árbitro de campo marque falta. E aí, um passo para fora, um passo antes da linha, quem marca é o árbitro de campo. Um passo dentro da linha, quem marca é o árbitro de vídeo. E eles podem ter critérios diferentes. O que é pênalti para um, não é pênalti para o outro. O que é falta para um, não é falta para o outro. Então acho que isso deveria ser estendido também aos lances de pênalti. Mas já é um início, né? Já é a Premier League se rendendo e sabendo que não adianta esse negócio de interferência mínima e benefício máximo. Não existe isso. Tudo bem que o VAR, às vezes, para o jogo, mas é melhor o VAR parar o jogo e fazer certo, inclusive com o critério do árbitro de campo prevalecendo, do que ficar nessa coisa de pressa-pressa e aí você ter algumas marcações meio confusas e muito questionáveis como estão acontecendo lá na Inglaterra, tá? Essa é a minha visão. Quero ouvir o que você tem a dizer. Vem aqui embaixo nos comentários. É importante você comentar. Comenta aqui o que você achou. Você acha que tem razão? Tem que ir ao monitor mesmo? Ou devia ser do jeito que estava? Tudo isso a gente conversa aqui nos comentários. O resto você já sabe. Aqui em cima ativa o sininho das notificações. Vou deixar dois vídeos na tela de sugestão toda vez que você ver dois vídeos seguidos se ajuda o canal do VSR a crescer e no mais você dá uma moral para o meu trabalho dando like se você gostou do vídeo e se inscrevendo no canal aqui embaixo. A qualquer momento mais um vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.